E esse que é o Cataplash! Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jonathan e no vídeo de hoje, você irá conhecer 5 heróis que já trabalharam no circo. Então senta aí e vamos lá! Clint Barton era o filho mais novo de um casal de açougueiros. Ele cresceu junto com seu irmão Barney que o ensinou a lutar e a melhorar a sua mira. O pai de Clint era um alcoólatra que além de beber também dirigia bêbado. Isso fez com que ele e sua esposa fossem mortos num acidente de carro. Por causa disso, Clint e seu irmão foram para um orfanato onde permaneceram por muitos anos. Até que um dia, eles decidiram fugir para seguir carreira no circo. Foi aqui que o gavião conseguiu essa mira perfeita. Clint só abandonou o circo quando viu o Homem de Ferro em ação e pensou que ele também poderia ser um super herói. Mas Clint era bastante azarado e logo na sua primeira patrulha ele impediu um grupo de ladrões e foi confundido como um dos bandidos pela polícia. Felizmente, depois de um tempo Clint conseguiu limpar o seu nome e se tornar um Vingador. Eu não sei se você sabe, mas originalmente, Nick Fury era um sargento americano durante a Segunda Guerra Mundial que foi designado para comandar um esquadrão de elite contra os nazistas chamado Comando Selvagem. Lá, um dos membros era o Cabo Dum Dum Dugan, um ex-artista de circo capaz de entortar uma barra de ferro com as próprias mãos. Ele até aparece em ação no filme do Capitão América de 2011 e na série da Gente Carter em um dos episódios da primeira temporada. Esse todos vocês já sabiam, não é mesmo? Dick Grayson era um jovem trapezista, filho dos Grayson zoadores, uma família de trapezistas que faziam números muito arriscados sem utilizar a rede de proteção. Assim, desde muito pequeno, Dick já treinava bastante para conseguir ser um grande trapezista. Durante uma turnê em Gotham, os Grayson foram ameaçados de morte caso o dono do circo não pagasse uma taxa ao chefão do crime, Tony Zuko. Bem, o dono do circo não pagou a taxa e os homens de Tony sabotaram o número dos Grayson, fazendo com que os pais de Dick morressem. Depois disso, ele foi adotado por Bruce Wayne e logo depois se tornou o Robin. Vamos concordar que a experiência de Dick no circo facilitou bastante o seu treinamento com Batman. Na primeira história dos Vingadores, Loki decide arquitetar uma vingança contra o seu irmão Thor. Para isso, ele faz com que Thor, Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Formiga pensem que o Hulk é uma ameaça e que ele precisa ser detido. Para tentar se esconder, Hulk entra num circo e finge ser um robô, adotando o nome Meccano, um robô com a força de uma dúzia de tratores. Felizmente, os heróis notaram que tudo não se passava de um plano de Loki e que o Hulk não era uma ameaça. No final da HQ, Hulk, o Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Formiga decidem fundar os Vingadores. Deadman é o fantasma de Boston Brand, um acrobata de circo que morreu baleado por um homem misterioso. Para conseguir descobrir quem o matou, Boston ganhou da deusa Hindu Ramakushna o poder de possuir qualquer pessoa. além disso, Deadman só pode ser visto por pessoas que possuem magia, pode voar e ainda é intangível. E é isso pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você conhece um outro herói que trabalhou no circo, coloque ele aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal e lembre-se de nos seguir nas redes sociais. O link está aí na descrição. Um dupla H para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.